Hoje eu vou apresentar pra vocês filmes quentes que acabaram de chegar na Netflix. Se você gosta de um filme bem apimentado, fica comigo que vocês vão gostar dessas dicas. A primeira dica é Através da Minha Janela 3, Olhos nos Olhos. O último filme da famosa trilogia da Netflix Através da Minha Janela, né, baseada nos livros de mesmo nome. E que agora vai finalizar a história dos dois protagonistas, da Raquel e do Ares. Através da Minha Janela teve os dois filmes lançados nos anos anteriores e fez muito sucesso na Netflix. E esse aqui repete esse sucesso, tanto que o terceiro filme é o mais assistido da Netflix atualmente. E consequentemente os dois primeiros filmes voltaram para o top dessa plataforma, mostrando que sim. Essa trilogia faz muito sucesso entre os fãs, entre os assinantes da Netflix. Tem bastante cena quente, tem aquelas cenas bem apimentadas mesmo. E vai finalizar essa história finalmente. Se você gostou dos filmes anteriores, então esse filme aqui é a dica pra você. Na trama, após um longo período, desde o término de seu relacionamento, Raquel e Ares se encontram novamente durante as festas de Natal. O reencontro desperta sentimentos intensos entre eles, reacendendo a chama dessa antiga paixão. Enquanto eles precisam lidar com as suas emoções e diferenças, Raquel e Ares se veem envolvidos em uma teia de tensão e desejo, desencadeando assim uma série de eventos que vão mudar as suas vidas para sempre. Assim como os filmes anteriores, Através da Minha Janela Três Olhos nos Olhos foi mal recebido pela crítica, não faz parte daqueles filmes que eu adoro assistir não, mas eu sei que muita gente aqui no canal curte e é por isso que ele tá na lista. Mas é aquele negócio, não deixe levar pra ela crítica. Se você gostou dos filmes anteriores, é possível que você goste desse aqui também. O seu final tá sendo bastante polêmico, ele agradou uma parcela das pessoas, outras nem tanto, mas é bastante emocionante pra dizer o mínimo. No final das contas, Através da Minha Janela Três vai encerrar essa trilogia com uma história de amor e redescoberta. Apesar das críticas negativas, o filme oferece momentos de emoção e reflexão, permitindo a quem for assistir que mergulhe mais uma vez no mundo da Raquel e do Ares. Meu nome é Marcos, esse aqui é o Tenho Alguém Assistindo, e eu vou apresentar pra vocês os últimos filmes mais quentes que chegaram na Netflix. Se você gosta de filme assim, fica comigo. Aqui do lado estão aparecendo os membros aqui do canal. Curso é só 2,99, eu agradeço muito quem quer ser membro, o botãozinho tá logo aí embaixo. Se você não quiser ou não puder, não tem problema, só de se inscrever e ativar o sininho já tá ótimo. Muito obrigado e vamos pro resto da lista. A segunda dica é Meia Culpa, filme inético da Netflix, recente mesmo, que tem bastante cenas quentes, algumas até mais explícitas, é por isso que você precisa ficar sem medo disso quando for assistir. Esse aqui tem romance, né, claro, mas ele é principalmente um filme de drama e suspense, bem diferente da dica anterior. O filme gira em torno de Meia, uma advogada de defesa criminal que assume o caso de Zair, um artista acusado de assassinar sua namorada. Enquanto Meia luta para provar a inocência do seu cliente, ela se vê envolvida em uma teia de mentiras, traições e segredos obscuros que ameaçam desvendar tudo. Meia Culpa é mais um filme que tá sendo bastante recebido pela crítica, e é por isso que você já tem que ficar sabendo disso, ele não tá sendo muito bem aprovado não, mas é um filme feito para quem gosta de cenas picantes mesmo. Meia Culpa pode não ser um thriller jurídico muito aclamado, como eu falei, mas ele oferece uma dose saudável de suspense e entretenimento para quem quer assistir uma história intrigante e cheia de reviravoltas. O filme, querendo ou não, tem uma história interessante e intrigante que vai te prender quando você quiser simplesmente desligar a cabeça. Se você gosta de um filme cheio de mentiras, traições, segredos e reviravoltas, vai lá dar uma chance para Meia Culpa, um dos filmes de maior sucesso da Netflix até então em 2024. Mas e aí, gostou dessas dicas? Vai querer ver algum desses filmes mais quentes? Ou vai deixar pra lá no Curtiu Tanto Assim? Comenta aí pra gente saber, vamos conversar sobre elas. Lembrando que aí na tela só aparecem nas minhas redes sociais, quem quer ter um contato mais próximo comigo, não deixe de me seguir, é arroba tem alguém assistindo em todas as redes sociais. Também quero te lembrar de dar o like no vídeo, e caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já em mais um vídeo aqui, não tem alguém assistindo. É isso, valeu e até mais!